Mas quando ela ativar, ela vai me dar o feedback, observem. Alerta de consumo, a fonte usina foi ativada, provavelmente a carga das baterias estão baixa. É de vital aprendizado essa automação. É uma automação assim, um pouquinho diferenciada de outras que eu já vi aí na internet, né? Funciona muito bem. Vou preservar aí, além do consumo das minhas baterias, também a vida útil do meu arrefecimento e muito mais também a vida útil do meu controlador de carga e também a vida útil do meu geladinho. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. E nesse vídeo de hoje, quem vai mostrar pra gente o seu sistema de energia solar off-grid é o amigo Adenilson e o seu filho Davi, eles que são de Empatinga, Minas Gerais. Eles estão montando aí um sistema de energia solar off-grid inteligente, um sistema totalmente automatizado. O amigo Adenilson, ele é técnico em eletrotécnica, assim como eu sou também, e ele está passando conhecimento adiante pra o seu filho. Então pessoal, os dois vão mostrar nesse vídeo aí toda a criatividade deles na montagem desse projeto. Eles também têm o canal no YouTube, Automação Patrão, eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo, pra que vocês vão lá também e sigam esse trabalho deles. Hoje eu estou fazendo esse vídeo do nosso off-grid aqui, pra um grande amigo que eu conheci hoje, e pelo pouco que eu conversei com ele pelo WhatsApp, eu já percebi que é um excelente profissional, tanto como profissional, como pessoa. Erivaldo, eu venho acompanhando os vídeos dele aí no off-grid, tanto dele como dos outros, como Eduardo Aquino, como Tarsísio Simone, mas o Erivaldo, ele teve a humildade aí de mandar o Zap dele pra mim. Hoje eu pude ter o prazer, né, de conversar com essa figura maravilhosa, essa pessoa que tem me ajudado muito aí com seus vídeos no YouTube. Vem aí já desde já agradecer a Erivaldo pelos seus vídeos, me ajudou muito, me ajudou muito. Eu creio que daqui pra frente a gente vai firmar uma parceria aí, e a gente vai chegar longe com o off-grid. Meu inversor, gente, nós vamos tacar o pau neles, se ele queimar na Espanha outro, não esquenta a cabeça não. O negócio é aprender, aprender, aprender e aprender. Bom, amigos, bom dia. Boa tarde, boa noite pra quem, dependendo do horário pra quem vê esse vídeo, né. Então, eu tô num processo de montagem do off-grid. Eu já sou eletricista, né, eu sou técnico em eletrotécnica, e executo projeto e faço projeto elétrico também. Eu não tive tanta dificuldade pra poder entender o ensinamento do mestre. Então, vamos lá. O sistema já tá montado, ainda falta chegar as placas, né. Esse disjuntor aqui não é um disjuntor corrente contínua, eu vou trocar, já fiz o pedido pelo AliExpress, já fiz o pedido também do DPS, do barramento terra, ainda vou aterrar tudo. O projeto ainda está em andamento, né. Aqui eu coloquei um medidor de temperatura pra me fazer uma comparação com a temperatura interna de funcionamento desse rapaz quando ele tiver a plena carga. Quando chegar as placas, né. É um sistema híbrido. Eu sou muito detalhista, graças a Deus. Gosto de fazer as coisas bem feitinhas. Coloquei canaleta de sobra. O sistema da placa de controladora de carga, eu adaptei ela aqui. Fiz um brebote aqui, um together, ficou bem organizadinha. A placa ficou lá dentro, organizada, né. Eu pretendo futuramente trocar essa tomada aqui, tá. E esse barramento que eu achei muito interessante na internet, gostei muito. Ainda tá faltando também chegar as baterias aqui, né. Que eu ainda vou entrar em paralelo aqui no barramental. O sistema da fonte eu resolvi colocar contator, porque eu tinha esse contator já. Não tinha necessidade de eu comprar a placa não. A plaquinha que tem também. E o contator também é bem mais resistente, né. Então eu vou ligar o sistema aqui, né. As partes já tá tudo ligado, então eu vou energizar a fonte, né. A fonte vai entrar, né. O sistema é automatizado, né. Mas eu gostaria de repassar pra vocês aí, entender qual que é o propósito do funcionamento. Esse cara, ele é programável, é um relé Wi-Fi. Né, ele é um relé Wi-Fi. Eu vou tá alimentando aqui o MPPT, o POU MR. O famoso POU MR, o queridinho da galera. Vou tá ligando a fonte. A fonte tá ligada em manual. Mas eu também posso ligar a fonte pelo comando. Que ele vai fazer pela rotina, né. Ligar a fonte usina. Ligou. Alimentou. Por aqui eu vou ligar o inversor. Ainda tá faltando... Pode ver aqui que o inversor já ligou. Ainda tá faltando um disjuntor. Entrou o rapaz lá do solar, né. Entrou a energia solar. Saiu da concessionária, né. Que tava na concessionária. O ventilador tá aqui funcionando. Né. Pretendo colocar duas baterias de 200 amperes. É... Um medidor de DC que vai chegar também de corrente contínua. Pretendo colocar ele por... Eu vou pensar onde que eu vou detalhar ele também. Talvez eu coloque ele aqui do lado, aqui, né. Então, é... É um projetinho, né. Que é uma coisa top, cara. Uma coisa top. Vai ficar muito bom. Sou um pouco enjoado com questão de capricho. Né. A gente tem que tá sempre tentando fazer bem feito. Tudo que faz, fazer bem feito, né. 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 Tudo que você faz. Aqui que você faz, por exemplo. Você faz o que gosta. Não é nem considerado um trabalho. Né. É considerado um... Um hobby. O meu hobby é elétrica. Né. Tem ainda. Tem elétrica na veia. Então, vamos lá. Vamos fazer os testes. Não tem como eu fazer o teste... Do controlador de carga. É porque tá na fonte. Não tem como. Só vou fazer o teste quando a bateria chegar. Né. Mas já tá programado, já. Então, eu vou... Desligar o solar pelo comando. Desligar o solar. O solar desligou. Normalmente ficou a concessionária. Normalmente. Agora eu vou... Você pode ver que tá apagado aqui, né. Eu vou ligar o solar. Ligar o solar. Tá contando o tempo pra entrar o... Mudando de carga. Então, você pode ver que ele... Já te desliguei a CMIG. E ele continua funcionando normalmente pelo inversor. Então, é isso aí, pessoal. Pretendo melhorar ainda mais. Colocar arrefecimento. Ventilação forçada no sistema. Pretendo fazer um troço diferenciado. Um sistema de automação. Comando pela Alexa. Ele vai me dar a referência dos quilowatts gerados diários. Né. Com a proteção de potência. Se esse cara chegar em mil watts, em mil, automaticamente ele tira o solar e entra o CMIG. Se ele ultrapassar mil watts, maior que mil, ele tira automaticamente o solar e entra o CMIG. Pra proteger o inversor, pro inversor não trabalhar. Mas eu também nunca vou exceder a carga de mil, né. Eu adiantei hoje uma pequena automação, né. Com um sistema de temperatura. Eu vou poder acionar a ventoinha que chegou pra mim hoje, né. Eu comprei a ventoinha de caminhão. Uma vai virar pro lado do inversor. E a outra virada pro lado do controlador de carga. Eu tô aqui com a ajuda do meu filho. O Davi Ornella, lá na frente, lá no fundo da minha cachorra. Tá. Então vamos lá, Davi. Vamos fazer um vídeo pra ele ver rapidinho. A potência tá zero. Eu programei aqui esse cara pra armar a ventoinha com 50. Né. Acima de 50 ele vai armar a ventoinha pra refrigerar. E acima de 100 ele vai desligar. Mas eu posso fazer essa programação, essa parametrização, Erivaldo. Com qualquer potência desde que não exceda os mil. Esse cara aqui eu acho que só aguenta mil. Sei lá. Eu vou ver, eu vou testar isso. Nós vamos ficar sabendo. E eu vou programar ele pra que ele mude pra concessionária em antes que esse cara queime. Então vamos fazer um pequeno teste aqui, Erivaldo. Pra você ver. O meu amigo e filho, amado, Davi vai jogar 50 watts na carga. Joga esse aqui, ó. 50 watts. Esse aí é um ferro de sol de 50 watts. Vamos tá acompanhando aqui o medidor. Vamos lá. Ligou 38, 46, 50 watts. Ok. Exato 50 watts na programação. Você pode ver que o LED já começou a piscar. Indicando que ele, indicando que ele já começou a gerar carga. E a ventoinha ainda não desarmou. Perdão. Ainda não armou. Então, como combinado, se ele passar de 50, a ventoinha vai armar, correto? Então vamos lá, Davi. Liga a cola quente pra nós, por gentileza. Vamos colocar mais 20 watts ali. E vamos forçar o sistema. Vamos ver lá. Vamos ver lá. Opa. Passou. Deu 80 e alguma coisa. Eu vou focar aqui. 102 está gerando. Ele está diminuindo. Foi aquele pico de partida. Deu 90 e alguma coisa. Então, a ventoinha tem que armar. Vamos aguardar. A ventoinha armou. Estou ouvindo o barulho aí da ventoinha armada. Beleza? Então, comprovou que o rapaz lá, acima de 50, arma a ventoinha. Ok? Então, Davi, por favor, tira os dois. Tira os dois. Vai tirar a cola quente e vai tirar o ferro de solda. Vai zerar aqui o contador, correto? Zerar contador. Zerando. Zerou. Então, Davi, pega lá para nós aquele soprador vermelho, por gentileza. Desarmou a ventoinha porque abaixou de 50. Isso é para conservar esse cara, para ele não trabalhar, se esse cara não estiver com carga. O Davi está ali. Não. Desliga ele lá. Desliga ele lá primeiro. Desliga ele lá primeiro. A chavinha preta para baixo. Então, aquele aquecedor ali, aquele soprador, ele não está ligado à resistência dele queimou. Mas o motor dele dá acima de 100 watts, que eu já programei. Que eu já medi. Desliga aqui, Davi. Pega ele aqui. Liga ele lá na tomada do off-grid. Então, pode ver que ele vai ligar ele agora. Liga aí, Davi. A potência vai passar de 100. A potência vai... Passou de 100. Passou. Então, ele vai ter que desarmar o off-grid. Segura. Segura que um tempo, ele vai contar um tempinho até fazer a cena e vai desarmar. Observe, você vê. Vai tirar do solar e passar para o semigre. Vamos ver. Deixa ligado. É lógico que eu vou fazer uma programação com a carga bem mais abaixo. Tem que funcionar. Vamos ver ele passar para o semigre. E está com a carga de 95. Já desarmou. Isso aí passou para o semigre. E para comprovar que ele passou para o semigre, eu vou desligar o semigre com ele ligado. Veja bem, ó. Vou desligar a semigre com ele ligado. Olha aí, ó. Prontinho. Desligou e vou ligar novamente. Está na semigre. Alexa, ativar a fonte usina. Então, esse sistema, na verdade, é automatizado, né? Eu só estou mandando ela ativar, mas quando ela ativar, ela vai me dar o feedback. Observem. Alerta de consumo. A fonte usina foi ativada. Provavelmente, a carga das baterias estão baixa. Corretamente. Quando a fonte usina chegar ao ponto de ativar, é porque a placa identificou que a carga das baterias estarão baixa. E quando a fonte usina sair, vamos ver, o próprio sistema que vai tirar a fonte. Não vai ser eu, não vai ser... Alexa, é esse sistema. Opa. É esse sistema que vai tirar. E vamos ver o que vai acontecer quando a fonte usina sair. Alexa, desligue a fonte usina. Desligou e vamos ver o feedback dela. Vamos ver o feedback. O que aconteceu quando a fonte sair. Demora um pouquinho o feedback de retorno, na verdade. Mas ela não vai deixar de me avisar que a fonte usina foi desativada. Olha aí. Fonte usina desativava, provavelmente, as cargas das baterias estão na potência máxima. Isso aí. Tchau, obrigado. É isso aí. Mais uma vez, eu agradeço aí, meu amigo Erivaldo. Muito obrigado, meu amigo. Continua com essa humildade que Deus vai te abençoar cada dia mais. Deus vai te fazer crescer cada dia mais. A humildade é que cresce o homem. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe você e sua família, meu querido.